Música Buongiorno a tutti! De novo, de volta para a minha querida Itália. Dessa vez iremos para a Puglia, bem no sul. Costumo dizer que é o salto da bota. Iremos falar de uma uva, que é a uva rainha da região, que é a Primitivo. A Primitivo se encontra na Puglia toda. Nós, hoje, iremos falar de uma Primitivo diferente. É um Primitivo de Mandúria. Mandúria é uma cidade, na Puglia, bem no sul da Puglia, onde se produz o melhor Primitivo da região toda, que tem características de grande estrutura, de grandes aromas e até de envelhecimento. Adoro esse vinho com várias harmonizações, principalmente com pratos de uma forte estrutura. Entre as sugestões típicas italianas, ainda mais da Puglia, gosto desse vinho com le braciole, um prato típico pugliese. Música Música